Por que a peneira, a avaliação, o teste é um momento tão decisivo e com uma taxa de reprovação tão alta no futebol brasileiro? Por que que é pra baixo do 1%? Eu vou conversar com vocês a respeito disso e vou trazer novidades muito importantes de uma semana que vai ser a semana mais extraordinária do canal e do Profissão Jogador nos últimos 5 anos. Você quer saber mais detalhes sobre isso? Vem comigo nesse vídeo que tem muita coisa massa pra você conhecer, saber e aplicar na tua vida. Fala, meus craques! Aqui, Carlos Bertoldi, mentor de atletas, idealizador do Programa de Desenvolvimento Mental e Ganho de Confiança, que tá com 20% de desconto, ou seja, você consegue ter acesso ao maior conteúdo da internet sobre futebol de uma forma de um preço reduzido. pra você, isso é imperdível, tá? Se você deseja ser atleta, isso aqui é uma das estruturas mais pensadas e programadas pra entregar pra você o maior e mais completo conteúdo pra você acessar 100% da tua categoria, do teu talento, da tua disponibilidade, da tua disposição mental. E também sou coach esportivo. Eu cuido, eu mentoro atletas, eu desenvolvo mentalmente atletas pra que eles possam acessar 100% das suas capacidades. Eu tenho experiência e tenho autoridade pra falar porque eu já vivi tudo no futebol. Eu já vivi tanto o sucesso quanto o fracasso. Já experimentei aquela coisa maravilhosa da torcida gritando o teu nome, já experimentei a torcida também. Antes da bola chegar no teu pé, a galera já tá te vaiando. Então eu sei as emoções, eu sei os sentimentos, as sensações que se tem. Eu já passei na peneira, mas também já reprovei em peneira. Eu conheço esse mundo do futebol porque eu tô envolvido com ele faz uns 25 anos. Então se você deseja saber sobre isso que eu vou falar hoje, por que a taxa de reprovação em peneiras é tão alta, e se você deseja entender e aplicar o teu talento de uma maneira inteligente, vai curtindo aqui esse vídeo, vai se inscrevendo, compartilhando com 5 amigos e vambora pra dentro desse conteúdo que é muito importante. E como eu falei pra vocês, no começo de fevereiro vai ter uma das semanas mais extraordinárias que eu vou compartilhar conteúdos gratuitos sobre peneiras, sobre testes e sobre avaliações. Se você deseja participar disso e compreender tudo isso que eu vou falar, são mais de 4 horas de conteúdo gratuito sobre peneiras, é só você se inscrever aqui no meu Telegram, que por lá nós vamos passar todas as mensagens, nós vamos passar todo o passo a passo pra você poder participar disso de maneira gratuita. Não vai ser aberto pra todo mundo. Você vai precisar se cadastrar. Mas o cadastra de maneira gratuita. Então se você quiser participar, é só se inscrever aqui no Telegram. Tá bom, meus craques? Ó, hoje o conteúdo é sobre peneiras, testes e avaliações. É o vestibular da bola. Tem muita gente que vai falar, ah, é cartas marcadas, peneira, é empresário que passa, tem que ter dinheiro, é aquela coisa toda. Por quê? No futebol, assim como todas as outras profissões, vai existir quem indica. Por que existe quem indica, Ticão? Porque eu joguei futebol 25 anos e eu tenho o meu melhor amigo, por exemplo. O meu melhor amigo tem um filho de 15 anos. E ele me liga e diz assim, Ticão, você tem algum amigo treinador? Eu tenho vários amigos treinadores. O meu filho joga assim, assim, assado. Você pode indicar ele pra fazer um teste? Eu vou dizer que sim. Vou dizer, claro. Ó, vou ligar lá pros meus amigos, que hoje são treinadores. Vou dizer, ó, tá indo aí o fulaninho? E o fulaninho é bom jogador. Você pode dar uma olhada nele especial? Pronto, indiquei. No mundo da psicologia, no mundo da advocacia, no mundo da engenharia, qualquer lugar, quando alguém quer alguma vaga de emprego e você tem a possibilidade de ter quem indica, você vai chegar com um nome mais forte. Mas isso é uma prática que acontece no mundo inteiro, em todas as profissões. Esse aqui é um... Pra gente estruturar o que você precisa saber sobre teste, em primeiro lugar, você precisa desbloquear esse conceito de que isso é injustiça. Isso não é injustiça. Isso faz parte do mundo. Em segundo lugar, o que você precisa saber é o seguinte, o empresário não é Madre Tereza de Calcutá. Ah, só o cara chegou lá com o empresário. Se o empresário tá bancando um jogador e tá levando fazer teste, é porque esse atleta já mostrou valor pra alguém. Ou seja, de alguma forma esse atleta já chamou atenção do mundo do futebol e algum empresário olhou e falou assim, eu vou investir nesse moleque. Ou seja, não existe alguém que vai investir em algo sem a convicção e pelo menos a intuição que vai ter esse retorno financeiro. Então quando você vê alguém chegando com o empresário, o empresário não tá levando o menino com a intuição de fazer sacanagem. Ele já investiu no menino, tá? E ele tá levando esse menino porque ele acredita e esse menino mostrou pra ele que vale a pena ele investir. Então quando você vê alguém com o empresário e você sem, quando você acredita que isso é esquema, é máfia, corrupção, é o seguinte, você precisa chamar a atenção do mundo do futebol. Se até hoje ninguém acreditou em você, se até hoje em todos os lugares que você foi ninguém quis pagar pra ver, é porque você ainda não conseguiu transformar o teu talento numa performance que chama a atenção do mundo e aproxima oportunidades. Por que que eu tô dizendo isso? Porque eu aproximei de mim as pessoas que viram que tinham oportunidade de poder investir em mim e ter retorno. E como que eu fiz isso? Por intermédio do destaque, sendo o melhor aonde eu fui. Então você precisa desbloquear essas duas questões antes de tudo. Saber que o quem indica é coisa mais natural e saber que o fulaninho que tá com o empresário, que tá com alguém, que tá indo fazer a peneira e que você falou que só o cara de empresário passa, alguém já, ele já mostrou valor pra alguém. Então ele tá na tua frente. Ele tá na tua frente porque ele já mostrou valor pra alguém, alguém já olhou pra ele e disse assim, vale a pena investir nesse moleque. Tá bom? Então tem esses dois conceitos importantes. A peneira, por que que o nível de reprovação da peneira é tão grande? Porque você precisa saber de uma coisa, e nós vamos trabalhar isso muito na Semana das Peneiras, você precisa estar lá comigo. Você não tá concorrendo com quem tá fazendo a peneira contigo. Isso é uma coisa que eu falo e repito muito. Dentro da plataforma do peneirasdefutebol.com você vai saber mais sobre isso. Mas você tá concorrendo com quem já tá dentro do clube. Você tá concorrendo com os atletas que tão treinando todos os dias. Então você fica com aquela falsa impressão, pô, mas eu fui melhor do que todo mundo lá na peneira. Mas você não tá sendo comparado com quem tá na peneira. Você tá sendo comparado com quem já está dentro do clube. E aí você tá sendo comparado com quem já tem um nível de treinamento, já tem conceitos técnicos, físicos, já compreendeu capacidade tática, consegue ter inteligência de jogo, tá treinando diariamente, tem uma condição física totalmente voltada já pra essa situação. E aí o Lucas Braga do Santos nos dá um ensinamento tremendo. Você não precisa passar na peneira do Santos. Você pode estar envolvido no mundo do futebol, chamar atenção, você vai em times pequenos, chama atenção no mundo do futebol e aí jogando você consegue acessar o clube que você tanto deseja. Muitas vezes fazer a peneira no clube se torna muito mais difícil de passar do que você se destracar em times menores, em times pequenos. Essa aqui é uma dica de ouro pra você. E tem essa e muitas outras dicas pra você poder desfrutar na semana do Segredo das Peneiras. Vai ser uma semana inteira compartilhando conteúdo sobre peneiras, testes, avaliações, e aí você vai estar dentro de um conhecimento muito específico e muito direcionado que poucos jovens no mundo podem ter acesso. Eu preparei esse conteúdo com muito carinho e com muito amor pra você. Então, se você deseja fazer parte disso, o link do Telegram pra inscrição tá aqui embaixo. Se você deseja ser da geração 1%, a hora é agora, meu craque. O ano de 2021 tá começando e se você não toma uma decisão de investir na sua paixão, lá na frente o preço é muito alto de você olhar pra trás e dizer poderia ter feito mais se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje. Ah, poxa, se eu tivesse acesso a esse tipo de informação há 10 anos, há 5, há 2 anos atrás, talvez a minha vida fosse diferente. Invista tudo que você puder. E eu sempre repito, não quer investir no curso, no programa com mais de 800 alunos, que a gente tá diariamente com uma equipe toda auxiliando e monitorando? Invista de outra forma. Escolha um outro profissional, um outro programa, um livro pra que você possa ter acesso. Mas invista, porque você precisa entender uma coisa. A gente só investe naquilo que a gente acredita. A gente só investe naquilo que a gente acredita. Vou repetir. A gente só investe naquilo que acredita. Se você não investe em você, já entendeu, né? Você não acredita em você. Então invista. O maior ativo do mundo pra poder multiplicar e transformar a tua vida é você mesmo. E quanto mais você se capacita, mais probabilidade, mais chance você tem de acessar o que você tem de melhor e transformar suor em ouro. Transformar sacrifício em recurso. Transformar performance. Transformar performance. Transformar performance em rentabilidade. Isso é extraordinário. O jogador de futebol é o maior empreendedor do mundo. Ele transforma a sua hora em ouro. É isso, meus craques. Então deixou aqui o teu like, compartilhou, comentou e sempre deixa aqui a hashtag meu sonho é sagrado. Não esquece de se inscrever lá no Telegram pra poder estar bem pertinho daquilo que a gente vai passar sobre todas as instruções pra você fazer parte da semana do Segredo das Peneiras que vai revolucionar o futebol brasileiro nesse ano de 2021. É isso, meus craques. Deus abençoe. Bora pra cima. Tchau. 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 Tchau.